Ô, compadre, por acaso a gente se conhece? Nem se preocupa, eu também não sei. Começa a se explicar, seguro. Tô esperando. Tá todo. Há quanto tempo? Ainda tem mais. Amplificação de feitiço. Azul! Falha minha! Reversão de feitiço. Vermelho. Nesse exato momento, o mundo parece perfeito. Entre o céu e a terra, sou o mais honrado. Vazio. Roxo. Você perdeu porque não me degolou quando teve a chance.